Hoje vai ser um DIY com o tema da Páscoa. Aqui eu peguei pedaços de madeira que nós temos aqui. O meu marido colocou aqui parafuso para ficar bem firme nessas duas partes. Primeiro eu lixei bastante e vou usar aqui esse pedaço de isopor. Tive aqui uma ideia. A primeira coisa que eu vou fazer é pintar de branco. Agora já secou a tinta branca, eu vou fazer aqui um distresse. O distresse é assim, aqueles detalhes em preto que a gente faz para ficar assim tipo antiga pintura. A gente limpa bastante assim o pincel, olha, com a da tinta preta, para ir fazendo aqui os detalhes. Aqui é muito, eles usam muito essa técnica aqui nos artesanatos. A gente pode passar bem de leve o pincel assim, olha, mesmo, quase seco. Vejam só, super simples, né, essa pintura. Eu gosto de fazer assim, então a gente tem que fazer de acordo com o que combina com a sua decoração e de acordo com o que você gosta, né? Vou usar essa cola aqui para passar e colar o tecido. Mede a distância e corta o tecido. Agora, eu vou colar esse outro pedaço de tecido aqui. Agora, aqui dentro, eu vou colocar esse musgo, que é também uma cor neutral, né? Vejam bem, eu vou fazer aqui uma decoração para a Páscoa, né? E eu vou fazer aqui em cima como se fosse, isso aqui é como se fosse o rostinho do coelhinho. E eu vou colocar aqui nesse, olha, eu vou colocar as orelhinhas. Eu fiz aqui com a canetinha mesmo preta, nem foi com tinta, só para fazer um detalhe. Pus aqui dentro o tecido, né? Cortei aqui o tecido. E vou colocar, vou colar essas orelhinhas assim. E vou fazer aqui o rostinho. Isso é decoração, assim, bem rústica, né? Estilo farmhouse, como eu já falei. Eu fiz também a mesma coisa. E ao redor, fiz aqui com a canetinha, tipo de um pressponto. Simples assim, ó. Vai fazendo assim, do lado aqui do tecido. Como eu fiz aqui esse aparador para esses dois coelhinhos, com o isopor, ficando assim. Vou deixar aqui dentro, vou colar aqui as orelhinhas com a cola de madeira. Deixo secar. Já secou a orelhinha. Agora eu vou pôr aqui um lacinho de renda, lá com cola quente. Ficando assim as orelhinhas. Eu tenho aqui essas, essas bolinhas de, tipo EVA. Então, eu vou pegar aqui a canetinha e vou colorir de preto aqui, porque é bem redondinho. Coloquei aqui lacinhos e uma pérola aqui no meio, a pérola, que é essa aqui, ó. Tem uma colinha embaixo, é só tirar daqui e colar na peça. Foi o que eu fiz aqui, nesses dois lacinhos. Também é tudo opcional a cor dos lacinhos, né? Dependendo da decoração de vocês. Eu fiz assim, bem neutral, pra combinar com a, com o estilo da Farmhouse. Para o focinho, vou pegar aqui, botão preto. Agora, eu vou colar. Cortei aqui o excesso. Isso também é opcional, vocês podem fazer com mais ou com menos bigodinho. Agora, eu vou colar no coelhinho. Aqui só o dentinho do coelhinho. Aqui só o dentinho do coelhinho.